Darlan de Araújo foi executado com três tiros no rosto dentro do estabelecimento comercial ainda na cidade de José de Freitas. A polícia ainda não sabe o paradeiro dos acusados. Ele teve morte imediata. Darlan Araújo era acusado de ser um dos maiores traficantes do Piauí. Ele foi preso no mês de agosto na Operação Livramento, realizada pela Delegacia de Prevenção e Repressão Entorpecentes. Na época, a equipe de reportagem da TV Meio Norte foi agredida pelo acusado. Durante a cobertura da operação.